...para uma posição de liderança. Quando José foi preso, diz a Bíblia que o carcereiro chegou com um óleo de chaves e entregou na mão dele e disse, olha, toma conta de todas as servas. O presídio agora é com você. Você vai liderar o presídio aqui. Quem manda aqui é você, José. E José começou a liderar tudo ali dentro do presídio. Deus estava preparando o José para algo grande. Então, o que está acontecendo, o que aconteceu que não foi tão bom? Deus está preparando você para algo muito grande. Você viu isso? Tem algo grande na tua vida para você. Deus vai te colocar numa posição de liderança. Ele está. Aquilo que deu errado não deu errado, não. Foi o plano. Faz parte do processo. Deus está no negócio. Glória a Deus. Deus está trabalhando, ao teu favor. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está te preparando para algo grande. Todos os traumas do passado. Todas as dificuldades do passado. São preparações de Deus na tua vida para algo grande. Muito grande. E Deus está fazendo e vai fazer. Glória a Deus. Mas, missionários, eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza baseado no que a Bíblia nos diz hoje. A Bíblia diz que Deus me faz crescer. E nos faz crescer. A terra da nossa prisão. Ou seja, mesmo que tudo pareça que está errado. Não está errado não. Faz parte do plano. Glória a Deus. Faz parte do plano. Faz parte do plano. Deus, essa noite, está dizendo a você. Eu estou cuidando de tudo. Nos mínimos metais. E você não vai fracassar. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer na casa de Bodefá. Você não vai morrer no presídio. Não. Deus está te dizendo. Eu estou preparando uma cadeira maior. Deus tem algo maior de Deus na tua vida. Deus tem algo maior. Muito maior. Deus gosta de surpreender. O que eu acho interessante, amados, é que Deus é Deus de surpresa. Eu vejo isso na narrativa. A Bíblia diz claramente. Que José saiu para inspecionar os seus irmãos. Mas naquele dia. Olha que coisa forte. Isso é forte. Naquele dia ele viajou para o Egito. Ora, ele não ia inspecionar os irmãos. A pedido do Pai Jacó. Mas ele viajou para o Egito. Mas por quê? Porque os irmãos venderam ele para os ismaelitas. E os ismaelitas estavam indo para o Egito. É verdade? Mas no meu modo de ver, espiritualmente falando, é diferente. Deus tem uma viagem marcada para José. Deus tem uma viagem marcada para José. E era naquele dia. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem marcado coisas tremendas que vão acontecer na tua vida. Coisa grande que vai acontecer na tua vida. Deus está marcando na agenda dele. Nos planos dele. Nos propósitos dele. Algo muito grande está para acontecer na tua vida. E você nem sabe. Glória a Deus. O que eu acho interessante. Falando sobre isso. Abrindo parênteses. é que Deus só revela um por cento. Fala comigo assim. Um por cento. Um por cento. Deus só revelou um por cento para José. Você sabia disso? Porque noventa e nove por cento. Pois isso. Eu não vou te mostrar. Agora eu quero te dizer uma coisa. Deus revela um por cento. Mas tem noventa e nove por cento para acontecer. Glória a Deus. Repete comigo assim. Deus revela. Deus revela. Um por cento. Um por cento. Mas tem noventa e nove por cento de coisas grandiosas para acontecer na minha vida. Eu só te revela um por cento. Eu só te revela um por cento. Eu só te revela um por cento. Tem noventa e nove por cento para acontecer. Deus só revelou a José. Olha o que Deus revelou para José. Vê bem. Se não só foi um por cento. Eu trouxe na Bíblia isso. Diz a Bíblia Sagrada. José sonhou. Que estava no campo. E um molho de capim dos seus irmãos se prostravam perante um molho negro. Um feixe negro. Depois ele sonhou que o sol e a lua e onze estrelas se prostravam diante dele. Deus só revelou isso. Só foi um por cento. Mas só que José. Olha que coisa grande. José governou a casa do Focifá. José governou o Precínio. José foi governador do Egito. José viajou o Egito todo de cima para baixo, de baixo para cima. José subiu no carro e todo mundo dizia. A joelha diante dele. Que esse desafinado paneia. José casou. José teve dois filhos lindos. José pegou os seus irmãos. Trouxe Jacó para cá. Botou o povo em Gozé. Foi dinheiro com força, geladeira anotada, guarda-roupa cheio. Melhor do Egito, melhor da terra, melhor do Rio. Glória a Deus. Deus fez 99% mais do que o que tinha revelado. O que Deus revelou para você é só um por cento. Agora se prepara. O que Deus vem fazer na tua vida vai ser coisa grande. Amém. E Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Aí você vem. Mas senhor, é isso aqui. Eu tenho que dizer uma coisa. Só foi um por cento. Mas o que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior. Você acredita? O que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior. 2016 vai ser um ano de reviravolta, viu? Vai ser um ano de surpresa de Deus na tua vida. Deus vai te surpreender em 2016. Você acredita? Nós estamos no final de fevereiro. Até dezembro ainda tem o quê? São mais dez vezes, não é isso? Eu quero dizer uma coisa. Deus vai te surpreender. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai te surpreender em você. Aleluia! Glória a Deus! Vocês imaginam como foi que José estava no presídio de manhã. E chegou a notícia que o faraó estava chamando ele lá no palácio. E mandaram fazer a barba do homem imediatamente. Colocaram as vestes bonitas nele, lindo, puro do Egito. E mandaram levá-lo numa carruagem até o palácio no faraó. E quando ele chegou lá, o faraó disse, olha, eu sei que tu interpreta os sonhos, mas eu estava na beira do nilo. E sumiram sete vacas gordas. E depois sete vacas vagas que imudiram as gordas. E depois eu voltei a sonhar. E saíram sete espigas cheias. E depois saíram sete espigas feias. E comia sete espigas cheias. E José ouvindo aquilo. E deu no coração dele. Eu vou te exaltar. Eu vou te engranecer. Eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou fazer uma reviravolta na tua vida. Alguém vai mandar te chamar, viu? Alguém vai mandar te chamar, viu? Alguém vai mandar te chamar, viu? Você que é nesse outro? Deus vai mandar alguém te chamar. Ei, a terra do Lodebá vai acabar. A terra do silêncio vai acabar. Ei, você vai deixar de ser uma coisinha qualquer. Ah, é aquela crentezinha. Para com isso. Mas não, você vai ser crente. E crente na foda. Crente cheia de fé. Cheia do Espírito Santo. Você vai ser respeitado nessa hora. Glória a Deus. Ei, se prepara aqui. Vou te chamar. Você que me diz assim. Ninguém me vê. Ninguém me olha. Eu estou sempre lá atrás. Ninguém está me vendo. Ninguém está me contemplando. Deus está dizendo essa noite. Eu vou mandar te chamar. Eu vou mandar te chamar. Eu vou mandar te chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando te chamarem, você vai dizer. Vem que o missionário diz. Marca essa data de hoje. 28, 28. 28 fevereiro. 28 fevereiro de 2016. Marca aí. Marca no projeto. Marca 28 fevereiro de 2016. Marca aí. Quando chamarem você, você vai dizer. Vem que o missionário falou. Eu preguei numa igreja, moçomão. Eu preguei numa igreja recentemente. E Deus usou, me usou naquela noite de uma forma poderosa. E eu falei que Deus ia mandar. Que o telefone ia tocar. Que Deus ia mandar alguém ligar para você. E que o telefone ia tocar. Meu irmão. Eu preguei no domingo de noite. O irmão depois me encontrou e disse. Missionário, eu sou pregando no domingo à noite. Na segunda-feira pela manhã. Um homem que fazia muito tempo que não ligava para mim. Que sempre pedia para eu trabalhar para ele. Me ligou e disse. Meia para cá que eu estou precisando de você. Meu irmão. Eu não tinha que chamar. O senhor não tinha que chamar. Obrigado.